Torcedores israelenses foram atacados em Amsterdã depois de um jogo de futebol. Autoridades holandesas apontaram motivação antissemita. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas e mais de 60 foram detidos. A nossa correspondente Priscila Yasbeck volta com essa informação. Priscila, que triste essa história, né? A guerra, então, resvalando num momento que era para ser de alegria, né? O esporte, a gente sempre fala isso, né? Muito embora a gente traga aqui registros de violência nos estados, é para ser combatido, né? É um momento que deve ser lembrado pela alegria dos torcedores. O que mais a gente sabe desse caso, Priscila? Exatamente, Tainá. Boa tarde mais uma vez a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Isso aconteceu nesse momento que seria de confraternização, uma partida da Liga Europa, que aconteceu nesta quinta-feira e aí, então, os torcedores do Ajax de Amsterdã e do Maccabi Tel Aviv entraram em confronto e essas agressões aos torcedores do Maccabi Tel Aviv foram vistas pelas autoridades holandesas e também israelenses como atos antissemitas. As imagens, inclusive, são imagens muito fortes que mostram esses momentos de violência. Depois, também, a polícia holandesa se manifestou e disse que pelo menos cinco pessoas foram hospitalizadas, 62 pessoas foram presas e eles não declararam inicialmente nada sobre alguns relatos de que algumas pessoas, inclusive, estariam desaparecidas. Lembrando que na Holanda, que tem 18 milhões de habitantes, cerca de 5% da população é muçulmana. O governo israelense disse hoje que vai ajudar a trazer para casa israelenses que, eventualmente, ficaram feridos e também o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o seu governo ajudaria a fornecer soluções de aviação civil. Também, vídeos que estão circulando na internet, que foram autenticados pela agência de notícias Reuters, por outros jornais como New York Times e também pela agência AFP, mostram momentos de tensões antes da partida e esses momentos de tensão também mostrariam os torcedores do Maccabi agredindo verbalmente algumas pessoas que passavam em estações de metrô e também falando deixem as forças israelenses vencer, vamos ferrar com os árabes, seriam as palavras, então, desses torcedores do Maccabi antes dessa briga que aconteceu também depois dos jogos. Também, alguns vídeos mostram esses torcedores descendo escadas e também usando palavrões e cantando músicas com ofensas aos árabes em hebraico. Então, essa confusão já tinha começado desde antes do jogo, que foi reforçado por muita segurança. Nessa sexta-feira, o presidente israelense Isaac Herzog disse no X que essa violência que aconteceu é comparável aos atos de 7 de outubro, aos ataques feitos pelo Hamas e ele falou que os israelenses assistiram com horror as imagens e vídeos chocantes das cenas de agressão. Também o ministro de segurança israelense pediu aos cidadãos israelenses para permanecer em seus quartos. Também o primeiro-ministro holandês, Dik Stjof, disse que os ataques antissemitas são inaceitáveis e disse que vai apurar quais são as responsabilidades desses agressores nesses atos antissemitas nas palavras do primeiro-ministro holandês. Eu volto com vocês. É triste, Priscilia Asbeck, quando as pessoas misturam alhos com bugalhos, ou seja, é um conflito que está no Oriente Médio e levam para uma partida de futebol. Aquelas pessoas não necessariamente concordam com nenhum dos lados. Os árabes não concordam com a Palestina e também os judeus não concordam com o Benjamin Netanyahu. Então se mistura muita coisa e se faz esse tipo de espetáculo do horror, esse espetáculo vergonhoso, em vez de apenas irem curtir uma partida de futebol. Obrigado pelas informações, Priscilia Asbeck.